A manhã o céu vai estar pouco nublado ou limpo, a única exceção mora nas regiões do interior norte e centro, onde os períodos de muita nubosidade vão mesmo implicar alguns aguaceiros. Vila Real, Porto, Viseu e Faro aguardam uma máxima de 25 graus, as penhas douradas não deverão ultrapassar os 19. Na Madeira mantém-se os períodos do céu muito nublados e os aguaceiros fracos ao longo de todo o dia. O vento vai superar fraco de nordeste. Nos Açores, o grupo ocidental é o único que pode contar com alguns aguaceiros, mas só durante a madrugada, durante o resto do dia e no resto do arquipélago, o sol vai dar sinal. Quanto às temperaturas, 26 graus é a máxima prevista para o Funchal, Angra do Euroísmo e Ponta Delgada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL